Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das minas é Abusada mente Ela vai batendo Ela vai se dando Ela vai quigando Ela vai batendo Ela vai quigando Ela vai se dando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem quigando Ela vem temendo Ela vem batendo Ela vem quigando